Respeitável público, hoje tem palhaçada? Tem sim, senhor! Hoje tem bagunça? Tem sim, senhor! O circo chegou! Ela lá é uma menina muito, muito, muito atraente. Ela é a palhacinha do circo. Ela hoje veio para brincar com todos vocês. Vem, Lala! Vem apresentar! Oi! Oi, Lala! Tropeçou na casca de banana? Foi? Não! Vamos começar o espetáculo! O espetáculo vai começar! Lala gosta de andar na arame. Ela é meia japonesa. É! Não sei se é chinesa, acho que é bailarina também. Vai, Lala! Apresenta para as crianças os seus números. Ela anda na corda bamba. Ela adora fazer malabarismo. La, 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 dança para as crianças ouvir. Vamos, La, 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 o circo é nossa diversão aqui. Hoje todos vão brincar. Quem não gosta de circo, não sabe o que é palhaçada. O carrinho de areia vai se desfarelar. Tchau! 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 Obrigado.